Tudo de radar! Tudo de radar! Tens o auto do Caralho! Começando aqui é live sin que ta um. Vamos ver que nós pegamos essa vector né. Acho que ta muito roubado eu joguei com ela hoje. Caralho começando esse mapa. Ah! Alva pegando o corpo. É um wall esse mapa. O mapa é horrível. Na moral, na moral. Pelo deus do céu. Caralho, velho. Tá louco. Comentar a minha sense aqui pra 12. Pra ver como é que fica. Comentar a minha sense aqui pra 12 pra ver como é que fica. Comentar a minha sense aqui pra 12. Comentar o próximo. Caralho, velho. Tchau. . 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 Mande inimigo acima! Vou aproveitar aqui... Mande inimigo acima! 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 Mande inimigo! Mande inimigo acima! Mande inimigo acima! E aí, oi, 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 oi Meu Deus, o que eu estou me atingindo, fora da puta Meu Deus Meu Deus Eu vou lá se espetar É isso que eu tenho que treinar Radar pessoal inimigo ativo Aaaaaaah! Aaaaaaaah! Eu não me abriu, vai! Inimigo perto das lojas Ai meu amigo, essas armas que atravessam Ah velho que tuzinha Ai! Ai! A gente tá na metade do caminho Bunch é Bunch amigo online Inimigo derrubado Recarregando A gente tá meio mexendo com as malas Jogando, senhoras e senhores! Parabéns! Jogo virou! Vank preparado para sobrevulgar Muito bom! Solicitando voo de Icon! Aqui é bom! Jogando, alto e claro! Bunch iniciando sobrevulgo! Grato visual aliado, preparado! Nossa, cara! A gente está tirando um minuto! O alto tem como um tiro! Segura a gente, aí eu vou subir! Caralho, foi bom! Bora ti, bora ti, bora ti Não tem efeito velho Tem pouca bala Algo ali, inimigo da parte Algo ali A gente tá ganhando, vamo lá! Ah, parece que vai ser da vida! Ah, o cara quer me matar na faca, vai! Ah, se fodei! Não, não acessa! Não acessa, já joguei com uma veturzinha, é muito boa viu! Muito boa a arma! E aí E aí E aí E aí E aí o meu pintal pra caralho os desafios aqui cara nem com essas paradas na ligada oi, a tir sei lá não gosta não pois mapa esse mapa ali quando chega aquela parte ali do essa caverna aí velho se os caras souber camperar é foda é os caras se os caras se pegar um time uns campers que sabe camperar mesmo bateu o cara duas vezes passou pelo mesmo canto aí morrendo aqui desse lado lado esquerdo aqui no final do mapa dentro da caverna no final do mapa no respawn deles o cara acabou a bola solicitando voo de icon aqui é falcão 3 0 radar pessoal inimigo nos ares vante quase sem combustível retornando para reabastamento tem dois tem dois caras ali depois do caminho do penhaço ali naquelas casinhas na esquerda aqui do mapa dois cusão camperando e aí o tem um matou agora lá um tem um dron caído e aí o cara joga baixado aí Inimigos na área Esperando ali Vi, vi, vi Cadê os caras? Vi, vi Inimigo na loja de tapete Nossa, matei esse cara nas fotos Tem um cara lá na loja de tapete Cara, dá pra criar um avatar Sem perna, tá ligado? Pra esses contos de jogar Os caras são muito ruins, na moral Inimigo na metade do caminho Tem dois lá nos tapetes O cara joga baixo ainda andando Vant aliado em frente Tomamos a liderança Tem dois lá no poço Tem dois lá no poço Vão subir pra rodear Ataque de dispersão amigo iminente Ataque de dispersão amigo iminente Vant ao essays Vant aoema Vant ao simulate Vant ao cientim do jogo Vant ao ISIS Ataque deentially Vant aoinent Oh, meu Deus! Ah, meu Deus do céu! O cara lá na porra da casinha dos tapetes lá. Pula pra cima, cachorro! Vant pronto! Vant pronto! Vant pronto! Caralho! Vant pronto! 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 Certo! Certo! Vant pronto! Vant repente! Vant pronto! Vant pronto! O alegre, o gosto Mata-mata em equipe Saiam para aí, promovam a empresa Jogando granada Mata o cara de novo, fila da H.I. Como é, fila da puta? A vó tá buceta Caralho É um cara que tá operando lá no Final do mapa O tempo inteiro, a gente vai ficar Reborda, final do mapa Aí, pegaram ele Se eu pudesse aumentar mais A vida era melhor Bota a cara aí, bota Inimigo perto, tem filiadeira Que droga, que droga, que droga Inimigo no escritório Boa reação Carai, de longe Bora, bora time, bora time, tem um tal do saldo Lá do outro lado, tá jogando, já matou nós Cadê? 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 Esse cara aí, aí A gente matou o Camperano lá no começo da partida Joga de arma leve, deixa eu olhar com a mão dessa arma O cara é cego, velho Tem que ser cego De novo, esse cara Tadeu Só matou o Camperano Opa, desculpa aí o seu trem Inimigo perto da empilhadeira Mata em susto, velho É o tal do tal deu É não, Black Bull Aprender a jogar, Black Bull Pessoal num canto parado, seu venceiro A gente tá na metade do caminho Continuem lutando Inimigo na borracharia Risos Pessoal num canto parado, ele tem que ser cego Não muda Não muda Deste Aqui agora, NC Vai matar o cara e já pegaram MEU DEUS DO CÉU Ave Maria cara É hora que eu sou noob demais ACERTARAM MISSIL CRUZADOR INIMIGO IMINENTE VANT INIMIGO ACIMA LANÇANDO CONCUSÃO BADAR PESSOAL INIMIGO ATIVO INIMIGO NO FRÉDIO AMARELO Oh! Ataque de dispersão INIMIGO IMINENTE EVEN N 처�os vêm Esse cara é Jesus Cristo e viu através da parede Esse jogo parece ser bem feito desse jeito também não né Bunch inimigo acima Não dá, mas é enchente Nossa, ai tão Ataque em frente Ataque em frente Bunch inimigo acima Sub-ataque Inimigo perto da chave Aaaaah Aaaaah E porra Aaaaah Aaaaah Carai, não vi Veio Tô imbora ainda Ia fazer o flush bem máximo Tá um 6 Aaaaah 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 Vão se lavar Vão se lavar Tá sério Aaaaah 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 O cara cagando no banheiro O cara cagando no banheiro Ó É o cara Pelo amor de Deus Isso é uma vergonha Comprar um jogo Pra ficar no banheiro Cagando esperando você passar É cold strike Aquele mapa lá da piscina Vai dar 300 contra um jogo Agora Estressei Errubando Recarregando Houve um cara por cima Mára da arte No lugar É a esperança aqui Beleza Vem Nossa que susto Cara ai ai Como é que eu matei esse cara vei Nossa Ainda bem que tem 50 balas Se não tivesse Cagou as balas Eu não tenho Cagou as balas Arma de sentinela ativada. Inimigo a caminho. Mais rápido. Inimigo na área de baixo. Bande inimigo acima. Mais um dano. Arraia, velho. vai entrar ai toma no cu aaaah aaaah ah não sei de minha arma tem um cara aqui Droga, velho Morreu Passar o jogo ali todinho, ali, agora Ele tá rolando de tão, não Rudeia, velho Essa bala aqui vai rodear Caralho, velho Míssel cruzador inimigo iminente Pante inimigo acima Que pariu, velho Pante aliado acima, começando uma redura de razão Pô, muito terrão, velho Onde, ó, tá lá no final do mapa, tá lá no final do cara, velho Tô todo campeonato lá, que desfio de rapariga Rapariga Ah, se foder O cara quando começa a perder, começa a recuperar Espera Estrie a cabeça, ainda não acabou Ataque aéreo de precisão inimigo, se cubram Ah, tomei na porta Tô lá de cara na minha esquerda Tô só morrendo, eu perdi E aí Foi isso, perdemos o objetivo Esperando a coisa melhor Aí está derrubando o time E aí 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 Tem que demorar para eu pegar essa vecta ainda, viu? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Caralho! 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 Eu morri só com a fumaça da bazuca, tá ligado? A bazuca nem pegou em mim. A fumaça da bazuca me queimou. Inimigo no beco de trás. A gente está perdendo o controle. Radar pessoal inimigo dos ares. Meu Deus, matou um novo 5. Ah, ah! Mas também não ajuda não, velho. Caralho! É horrível. Onde o cara está, velho? Olha só! Ataque de dispersão indígena! Cara, eu morrei com um cara que rosto. Eu nem recuo, velho. Agora o cara morreu com um cara campeonato. O cara que me matou. O cara que me matou. Mais cedo. Meu Deus. Meu Deus. Ele salvei por causa do nome. Depois que nem o BO3 que não tinha nome. Ele me afeta. Ele me afeta. Ele me afeta aqui. Não enfia essa bazuca no seu cu, seu arrombado. Estamos no chão, mas na luta. Vamos lá! Lassou, velho. Dei headshot no cara com essa grau. Eu morri pra caralho. Eu morri pra caralho. Eu morri pra caralho. Eu morri pra caralho. Chegou minha hora aqui. Eu morri aqui na live. Falou, galera. Obrigado.